Música Estamos de volta e para a alegria do professor Galba Coelho, o Palmeiras realmente mostra que não dependia do técnico Wanderlei Luxemburgo. Um massacre diante do Ceará, Ceará time de Série A do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras consegue fazer 3 gols em 5 minutos e mostrar realmente a sua força, mostrar que consegue fazer a diferença ainda na Série A, mesmo com um adversário forte, com um adversário do Ceará. Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Gabriel Verón marcaram 3 gols decisivos para colocar o Palmeiras a um pezinho das quartas de final da Copa do Brasil. Está de parabéns o Palmeiras como vem jogando, como vem crescendo o campeonato, inclusive no Campeonato Brasileiro. É sim um time que pode chegar, que pode fazer frente a Internacional Atlético Mineiro e Flamengo. E o Palmeiras mostrando que não está morto não no ano, no ano que parecia que só ia dar o Campeonato Paulista. Agora o Palmeiras chega forte, chega para mostrar que vai brigar e agora no Castelão o Vozão precisa de 3 gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Ou seja, muito difícil o Vozão conseguir se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Outro grande jogo, um jogo importante ontem foi Cuiabá e Grêmio. O Grêmio venceu o Cuiabá na Arena Pantanal. O time de Renato Gaúcho fez 2x1 ainda no primeiro tempo e o resultado fora de casa dá vantagem ao Tricolor Gaúcho, que pode até empatar na próxima semana que vai se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. Diego Souza abriu o placar, o Diego Souza vem se mostrando em 2020 ainda um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Depois o William Santana empatou e o Jean-Pierre de pênalti garantiu a vitória pouco antes do intervalo ali. O vencedor do 2x1 desse primeiro jogo foi o Grêmio, o Tricolor Gaúcho, tricampeão da Libertadores, um time que há pouco tempo foi humilhado pelo Flamengo na semifinal do ano passado e que agora volta não só na Libertadores, mas volta em decisões de mata-mata que o Grêmio é conhecido no Brasil como o Rei de Copas e vai eliminando o Cuiabá e vai chegando nas quartas de final. Pessoal, o Brasileirão só acaba ano que vem, mas a turma do Jogo Aberto já está apostando em quem vai cair para a Série B, será se o Vasco Botafogo cai mesmo e quem leva o título do Campeonato 2020, será se o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Internacional vão ganhar? Acho que é cedo para dizer. E muito palpite aqui foi e vai ser dado com o coração. E você de casa? Quero saber, qual o seu time do coração? Aponte seu celular para o nosso QR Code que está aqui na tela e vem para cá. Você receberá informações exclusivas e promoções incríveis. Preencha com seus dados e entre no jogo. Vamos lá. Quando você participa, o jogo ganha mais emoção. Vem para casa. Vem para casadeapostas.com. A casa de apostas do Brasil e dos brasileiros. Outro grande duelo foi na estreia de Abel Braga, Internacional e América Mineiro. O Inter perdeu de 1x0 para o América Mineiro. Em um duelo de ida ainda das quartas de final da Copa do Brasil, no Beira Rio, o gol foi marcado por Rodolfo. Com isso, o Colorado precisa vencer o jogo por dois gols diferentes no jogo de volta. O Lisca ficou doido de novo e o Abel Braga perdeu na sua estreia. Mas quero deixar aqui uma mensagem de conforto para os colorados. Muitas vezes o Internacional petisca, petisca no Campeonato Brasileiro e não chega por conta desses campeonatos que incrementam o time. Como a Copa do Brasil, como a Libertadores e o Internacional muitas vezes saindo aí da Copa do Brasil pode até ser um vigor para o Campeonato Brasileiro. Para quem sabe chegar no título tão sonhado que tem tanto tempo que o Internacional não vence. Agora o atual campeão brasileiro, o Flamengo, chegou em mais um problema. Mais um problema para a sua vida, para esse 2020 tão conturbado. E o problema é o São Paulo. Na estreia do Rogério Sem, no comando do time rubro-negro, o tricolor paulista venceu por 2x1 no Maracanã. Se caiu no Maracanã contra o São Paulo, já sabe. É taca! No primeiro encontro das duas equipes pela quarta-final da Copa do Brasil, o jogo terminou 2x1 para a equipe do São Paulo. O São Paulo começou o jogo já na frente e o Flamengo empatou. O Flamengo teve ontem, a gente não pode deixar de falar, a volta de dois jogadores importantíssimos, que é o Arrascaeta e o Gabriel Barbosa. O time voltou a jogar bem, teve o domínio do jogo. Está aí o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, que é uma dupla que o Flamengo tem como prioridade. O Gabriel Barbosa marcando. Mas o Hugo Souza realmente chorou da torcida do Flamengo. Foi a grande diferença nesse jogo de ontem. Foi o que chamou a atenção. Foi o que fez o jogo desempatar. Foi o que acabou com a noite de muitos flamenguistas. Mas o Hugo tem crédito, o Hugo é um garoto da base, é um garoto que chamou a responsabilidade do Flamengo e está de parabéns pelo brilhante trabalho. Não está de parabéns por isso aí. Muitas vezes a gente subestima o adversário e acaba dando início. O tricolor paulista com o resultado vai jogar o jogo de volta com tranquilidade, podendo no Morumbi conseguir a sua classificação para o semifinal da Copa do Brasil. Fica ligado no Jogo Aberto. A gente volta amanhã trazendo muito mais esporte para você e toda a cobertura do campeonato. Piavês.